Olá pessoal, beleza? Cheivo novamente trazendo mais um vídeo novo para vocês. Bom pessoal, hoje trago um novo vídeo, especialmente para você que quer aumentar o volume do seu celular além do permitido. Isso mesmo, quer aumentar seu volume mais do que 100% ou mais do que seu celular aumenta, hoje está no aplicativo que realmente funciona. Então deixa seu like, se inscreve no nosso canal, hoje trazemos vídeos aqui de alta qualidade para vocês, realmente vocês vão se pressionar e vai gostar, tá bom? Então pessoal, vamos lá apresentar para vocês esse aplicativo top, mas top mesmo. Então, bora lá? Agora? Bora! Olá pessoal, beleza? Hoje trago para vocês um aplicativo que vocês podem ouvir músicas além do permitido. Isso mesmo, mais alto que o som do seu celular. Então realmente funciona, tá pessoal? Deixa seu like, se você ainda não deixou, beleza? Nos incentiva bastante a trazer mais novidades incríveis como extra, tá bom? Então vamos lá, o aplicativo é esse, vou estar deixando em nossa descrição do vídeo, tá bom? Totalmente atualizado. E vamos lá pessoal, logo que você entrar, você vai ter uma advertência que eu vou mostrar ao decorrer desse vídeo. Mas eu já vou te adiantando aqui que se você utilizar esse aplicativo aí, não saber utilizar na verdade, você pode ocorrer o risco aí de perder o volume do seu celular, pode ficar rouco o volume do seu celular e tudo mais. Então vamos lá pessoal, vou te mostrar agora. Vamos entrar aqui no aplicativo, tá bom? Como que você deve usar o aplicativo, tá bom? E falando da advertência, aqui, quando você entrar no aplicativo pela primeira vez, vai ter isso aqui. Reproduzir o áudio com o volume muito alto, pode danificar a audição e destruir o alto-falante. Isso mesmo pessoal, você tem que usar o aplicativo com altela. Recomendo você utilizar esse aplicativo aqui com o fone de ouvido, para deixar muito mais alto aí, além do permitido. Se zoar o fone de ouvido, você pode ir lá, comprar outro e tudo mais. Mas se zoar aí o som do seu celular, aí vai ficar meio complicado, né? Porque vai ter que trocar o som e tudo mais. Mas, é, vai ficar a critério de vocês. Aqui embaixo, aqui na última frase, tá falando assim, o solo a seu próprio risco. Então, vai ser a seu próprio risco, tá bom? Eu tô te apresentando aqui um aplicativo, onde que funciona, deixa o volume do seu celular muito mais alto. Mas, se você não saber usar, recomendo que vocês não utiliza, beleza? Então, clica em ok. E assim, o aplicativo é super simples, não tem segredo. Quando vocês instalarem, vai estar desse jeito, tá bom? Então, vamos lá pessoal. Eu vou reproduzir alguma música aqui, para mostrar para vocês como que funciona, beleza? Vamos lá, eu vou mostrar aqui agora. Deixa eu entrar aqui na minha galeria de músicas, beleza? Que eu vou te mostrar aqui uma música, para testar para você como que vai ficar mais alto, beleza? Vamos entrar aqui em alguma música e mostrar para vocês, beleza? Vamos lá. Vou testar uma música aqui, tá pessoal? Ó. Vamos lá. O que é isso? Como vocês podem notar, pessoal, aumentou o volume, beleza? Mas eu não quis aumentar até o volume final, pois pode danificar aí meu celular. Mas eu recomendo, recomendo realmente que o aplicativo funcione e recomendo também vocês utilizarem com o fone de ouvido, beleza? Vocês viram que na porcentagem do número 29 aumentou bastante, né? E deu uma amplificada boa. Então, realmente o aplicativo vale a pena, tá bom? E é isso, pessoal. Deixa seu like em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. Fui, até uma próxima. É nóis!